O processo sobre Lula, Gedel, Vieira Lima e Eduardo Cunha mudam de juízes em Brasília? Os casos saíram da décima vara federal e foram para a décima segunda vara, recém-criada e especializada em crimes de lavagem de dinheiro. E essa é uma boa notícia, a criação dessas varas são especializadas em crimes de lavagem de dinheiro. E no caso do Brasil, infelizmente, é necessário, né? Isso não quer dizer nada, porque muda mesmo, por várias razões, né? Muda o processo, muda o juiz, mas os autos continuam e o processo caminha. E ter essas varas especializadas é ótimo. E essa é uma questão fundamental para discutir de judiciário. Se fala muito no auxílio moradia, é verdade, eu também sou contra, mas tem questões que o judiciário precisa se aparelhar melhor, especialmente na primeira instância. E precisa ser, também tem uma democracia interna no poder judiciário. Isso é uma coisa também muito importante que não tem. Por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça é eleito somente pelos desembargadores. E vai ser eleito pelos desembargadores e juízes, né? Portanto, essa criação dessa varas, ótimo, e precisava criar... Essa é uma discussão que seria boa ter na campanha presidencial. Não vai ter, porque os candidatos são pífios, um pior que o outro. Que é a criação, foi falado, de varas, sobre execução penal, tem um terço, muitas vezes, dos presos, estima-se não era para estar nas cadeias. Então, se você tivesse ampliação dessas varas, processos mais rápidos de avaliação, não só teriam as vagas, como não teria injustiça, especialmente de pessoas que não eram mais para estar lá e permanecendo presas, que são recrutadas pelo crime organizado. Em suma, precisa agilizar o judiciário, mas tudo precisa de dinheiro também. Professor, eu acho correto que a eleição dos desembargadores, presidente do Tribunal de Justiça, mesmo o Conselho Superior, que é composto por 25 desembargadores, a eleição seja feita só pelos desembargadores. No Tribunal de Justiça não vige esse problema, esse conceito de democracia, que todos são iguais, não. Tanto que as decisões de primeira instância são reformadas pelos desembargadores. Então, há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Eu não estou ao contrário, não. É, tudo bem, isso dá uma boa discussão. Vamos chamar um dia, seria bom conversar com juízes e bargadores. É legal que é uma discussão estrutural do judiciário. O judiciário é fundamental para o país, claro, evidentemente.